E a comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff ouviu hoje os dois juristas que assinaram o pedido de afastamento da presidenta Miguel Reale Jr. e Janaína Pascoal. Também nesta semana vão ser ouvidos na comissão o ministro da Fazenda Nelson Barbosa e o professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, explicou que os quatro foram convidados para esclarecer dúvidas dos integrantes do colegiado.